Música nova, vai, que é pro nenê, pro nenê, pro nenê Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Rara o sofista que ilude depois dá um fim, sim, nos gadim Entre as mais belas já tão todas satisfeitas Italiana, lembra a tal da holandesa Chutei de Nike no pé, o balde no rolé Na binê lembra o qual é, só tantas né Linda morena que diz que tá chanadinho, não novinho É coração, a força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dá nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam, mas sei que é poucos que entendem Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Rara o sofista que ilude depois dá um fim, nos gadim Entre as mais belas já tão todas satisfeitas 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 Calma, calma, calma Lembra dos 4M que ninguém dava nada Junto com o dinheiro já tão todas satisfeitas Junto com o dinheiro ele revolucionou a quebrada Satisfeitas Italiano Lembra a tal da polandesa Junto com o dinheiro ele revolucionou a quebrada